Selou, ei, 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 galera, beleza? E olha só o New Game Mais do Cleitão aqui, o Bom de Guerra, vai sair dia 20 de agosto, e... Bom, a própria Sony Santa Monica deu a notícia pra gente, e é o seguinte, vai sair dia 20 de agosto, exatamente 4 meses de lançamento de God of War, você acredita nisso, cara? Já se passaram 4 meses, dá nem pra acreditar, mano, como o tempo voa, não é mesmo? Que loucura, não? E pra você acessar esse New Game Mais, você tem que ter completado a história de God of War em qualquer dificuldade, caso você tenha feito isso, você já pode começar a jogar o New Game Mais. E o que vai ter no New Game Mais? Que vai ter equipamento novo, inimigos mais difíceis e habilidade de pular as cutscenes. Então você vai poder refazer a jornada com todo o seu equipamento, armadura, encantamento, talismã e recursos na dificuldade que quiser. Isso me faz pensar o seguinte, será que vai dar pra jogar com aquele spoiler? Tá, você que não jogou God of War, não vou te espolhar, mas tem um negócio de spoiler que você começa a usar mais à frente no jogo, eu quero saber se vai dar pra usar desde o começo. Eu perguntei pra Sony Santa Monica, mas não obtive resposta, essa é a minha maior dúvida. Aí vão ter inimigos de level maior e alguns com truques novos na manga, eles estão falando, imagina só o que vai ser isso. Uma coisa exclusiva do New Game Mais, teremos um novo nível de raridade de equipamento para criar e melhorar. Colete o Scap Slag, é um novo recurso para melhorar seu equipamento até o melhor do melhor nível com os ferreiros. Eita, olha aí bicho. Aí a gente vai poder customizar desde o começo os conjuntos de armadura, isso eu já tinha mostrado que dava. E a gente pode pular aí as cutscenes. Então a minha maior dúvida é realmente se vai dar pra usar o spoiler desde o começo, cara. Eu espero que dê, porque vai ser muito da hora. E você aí, você tá ansioso por esse New Game Mais? Você jogou God of War? Quer jogar de novo? Eu tô doido pra jogar de novo, eu ainda não platinei o jogo, justamente esperando esse New Game Mais. Eu não terminei a campanha pela segunda vez, apesar de eu já ter jogado partes separadas de novo. E tava só esperando esse New Game Mais, cara, que da hora. E vamos jogar logo isso aí, porque mês que vem, meu querido, mês que vem é Lara, mês que vem é Spider-Man. E como é bom tá vivo, né, cara? Olha que loucura. Tá bom? Você que é inscrito no canal aí, deixa seu joinha. E você que não é inscrito, cara, e tem que se inscrever e acabou. Ok? Dá uma olhada nos outros vídeos aí, e aí se inscreve no canal. Beleza, galera? Forte abraço, falou, e até a próxima. E amanhã tem gameplay de Red Dead Redemption 2. Oh!